O jogo do ABC com o Fluminense do Piauí de amanhã tá mantido. Exatamente, gente. Olha só, a reunião definiu que vai ser com portões fechados sem a presença do torcedor. O confronto pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste vai sim acontecer nesta quarta-feira, às 21h30, aqui no estádio Frasqueirão, mas com portões fechados. Após a reunião entre as Forças de Segurança, Diretoria do ABC e Federação Norte Rio Grandense de Futebol, foi definido que a partida não terá participação da torcida, diante do efetivo mínimo da Polícia Militar, que irá garantir a segurança dos jogadores, sem comprometer as ações de combate aos ataques criminosos aqui na capital. Há um interesse entre os oito jogos que vão se realizar, portanto ele vai se realizar, mesmo considerando essas dificuldades que atravessa toda a sociedade por essa questão de segurança pública, será realizado no horário, 21h30, com portões fechados, restritos ao público. Isso não pode ser, se pensar em mudar, pela dificuldade que criaria para a continuidade de todo o campeonato do Nordeste. Mas o jogo desta quarta-feira não afeta apenas a Copa do Nordeste. O resultado entre ABC e Fluminense do Piauí também pode antecipar ou não o andamento do campeonato estadual. A gente lamenta bastante a ausência do torcedor, seria muito importante ter o torcedor do ABC aqui no Frasqueirão, tem sido realmente nosso 12º jogador, o apoio da torcida da Frasqueira tem sido sensacional, mas a gente entende com uma prudência dos órgãos competentes, a gente respeita, entende. Caso o resultado de quarta-feira não seja favorável para o alvinegro, domingo já deverá ser realizada a partida entre América e ABC, suspenso por conta da onda de violência aqui no Estado. É isso! E ainda falando de ABC, o mais querido está treinando para a partida da Copa do Nordeste e pode ter um reforço como novidade. Confere! No treinamento, algumas novidades já dão sinal de que a partida desta quarta-feira, válida pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, vai contar com alguns reforços. Um já conhecido da torcida, o atacante Fábio Lima, que estava lesionado e afastado desde fevereiro dos campos. Ele retorna do departamento médico e deve entrar em campo no próximo jogo. Partida que também deve contar com a novidade anunciada nesta segunda-feira. O atacante Léo Ceará, que acabou de chegar, deixa o Santo André de São Paulo para reforçar o time. Espero jogar e não sentir nada, né? Então, tá tudo bem. Eu mesmo estou um pouco ansioso para chegar a esse jogo. Vamos dar o nosso melhor dentro de campo e que essa vitória vai ser muito importante para o ABC. O ABC é o segundo colocado do Grupo B do Campeonato do Nordeste. Com 11 pontos, enfrenta nesta quarta-feira o Fluminense do Piauí, que é o lanterna do Grupo A, com 3 pontos. Mas, mesmo sem chances de classificação, Léo Ceará não subestima o adversário. Não existe jogo fácil. A gente vai dar o nosso melhor dentro de campo, saber as escolhas do professor, né? Então, vamos procurar fazer o melhor dentro de campo para sair com a vitória.